Meus amigos, mano, hoje é o bagulho é o seguinte Tô indo agora no Burger King, escondido meus amigos, com o meu 350Z Léo, por que escondido, mano? Porque a maioria dos meus amigos estão de dieta Só que, velho, agora a gente tava gravando um vídeo no hospital Só que agora, mano, só pra vocês entenderem A gente tava gravando muito vídeo lá no... como chama? Fábrica abandonada Lá na fábrica abandonada, rapaziada E todo mundo tá morrendo de forma, morrendo de sede Mano, eu tô no caminho do Burger King, tá ligado? Prestes a comprar vários lanches pros meus amigos, mano Eles não sabem, não tem nem ideia Mano, e o bagulho mais da hora é que eu vou com o meu 350Z de tripte, mano Eu tava fazendo tripte até agora Mano, foi louco demais, tá ligado? Mano, foi louco demais, né? 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 E agora com o meu carro de drift mesmo, tá isso, mano. Vai no burguinho aqui, tá ligado? Mano, vou já puxar na frente não. Tá, pego. Brincadeira. Cheguei mesmo. Mano, só foi um pouquinho, só foi um pouquinho, só foi um pouquinho. Deve ser tirar também de mim. Só pra mandar a vontade. Peraí. Mano, muito louco, mano, entrando no bagulho de dizer. Cê é louco. Ah, meu barquete. O barquete. Ah, meu Deus do céu. Foi metade. Mano, vamos tirar a thumb? Vamos, vamos. Agora. Meus amigos já tiraram a verdadeira thumb. Mano, se liga no quanto meu carro é bonito, mano, na frente do Burger King, tá ligado? Mano, é lindo demais. Cê tá maluco, mano. Que 350 é foda. Vai, Coronado, segura aí. Mano, cê quer comer o quê, meu parceiro? Qual a mandar? Eu quero comer Burger King. Eu quero Whopper. Nossa, o melhor loja que tem do BK é o Whopper. Qual que cê curte? Cê curte Shadow, né? Shadow com Shadow e loja de Shadow. Mano, eu não gosto de ficar parado no carro assim, ó, porque a embreagem dele é pastilhada. Aham. É um carro de Drift, cuidado. Ou seja, não é um carro que é pra ficar andando na rua. Ele é de Drift. Igual eu falei. Tipo, pra andar na rua com ele, ele é muito... Tipo, você tá andando e... Do nada, já pensou? Não, brincadeira. Mas, mano, ele é um carro... Tá andando com o volante. É um carro muito diferente de andar. Manja, é... É um carro... Mais bruto. É um carro que você anda na rua, você sente que ele é meio... Brutão. Brutão? E se andar... Se andar no Drift, ele é um carro pra curar isso, tá ligado? Mano, é muito lindo o meu carro. Ai, meu Deus do céu. Você tá maluco, mano. Na moral. É um carro, tipo... Como eu falei. Como ele é um carro de pista. É porque vocês não estão aqui pra entender, mano. A embreagem dele é meio dura, sabe? O coronel já andou. Aham. Quando é que ele solta, ele chega a dar um soco. O carro anda assim, ó. O bagulho, tipo, parece que tem um Taz Mani aqui dentro. É... Só que no Drift, ele é lisinho. Por quê? Ele é pra ficar, tipo, sendo agressivo. Aham. Não é pra ficar andando de boinha, assim. Na hora que ele anda de boinha, ele... Tá sacanagem dentro dele. Ele quer acelerar, tá ligado? Vixe, nossa. Mano. E você vai comprar um montão de lanche? Mano, eu vou comprar aqueles lanches aí pequenininhos, tá ligado? De vários sabores. Todo mundo gosta, todo mundo curte. Tem bastante gente lá, hein? Muita gente. Tem uns 10 negos lá. Mano, tem muita gente. Comprou... Aquele de chicken pequenininho? É, o chicken pequenininho. O de cheddar e o de hambúrguer normal. É, nervoso. É, até show mesmo. Mano, tipo assim, tem um monte de moleque na dieta, olha lá. Uma hora que chegar com um monte de becais morrendo de fome, eu duvido. Isso. Eu vou deixar todo mundo na dieta, mano. Eu duvido que eles vão comer, duvido. Mano, eu vou deixar todo mundo na dieta, ideia. É o Brian, não é o Brian? É o... Brian, moleque doido. Você tá ligado, mano? Vai começar o seguinte. Eu vou comprar um monte de lanche com meus amigos de novo. Oh, demoro. Demorou sangue bom, é nois. Demoro. Mano, vou querer... Aqueles chicken pequenininho, tá ligado? Chicken Junior? É, isso. Isso, meu rei. Quanto que tá esses daí? Só pra ver se... R$5,90 cada. É, desses baratinhos que eu gosto. Eu vou querer uns... Eu vou querer uns 10 desse. 10? Não, eu vou querer uns 15 desse. Tá, pega. Igual de lanche, hein. Deixou. Aí do... Do... Do cheddar eu vou querer 10. Deixou. Deixou. Deixou, menor, manda aí. E do outro, qual que é o outro? Tem o cheeseburger. Cheeseburger? Me vê... Me vê 10 desse também. Beleza, meu rei. Aí quanto que deu? Deixa eu ver aqui, peraí, peraí, peraí. Vai ficar caro pra caralho. Lógico que vai. Ô, Lu, tudo isso. Eu fico filmando aqui como se fosse uma pessoa, tá ligado? É, velho. Ficou R$197,50. 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 Misericórdia. É, o Velozes Furiosos 9 desse ano não vai dar bom. Deixou, menor. Eu vou querer um macaco pra beber agora sem gelo. Beleza. Sem gelo? Sem gelo. No quente? Sem calor. É. Mas não vem geladinho, não? Não vem gelado? Vem. Vem também. Ah, é tão suave. Faz um bem bolado aí. Fechou, menor. Manda aí pra mim. Ô, me manda bastante ketchup, hein? Pode deixar de ver. Valeu. E aí, Brian? Olha, eu vou ver. E aí, como você tá? Tô massa, hein, mano? Você é o que vê? Você mostra, hein? Curtiu? Tô massa demais, cara. Mano, esse carro ficou animal, mano. Eu tava fazendo drift até agora. Todo mundo morrendo de fome. Falei, pronto. Vou passar lá. Pronto, já era. Levar o manchão pra todo mundo lá, hein, galera? Levar o manchão, passa pra nós aí, Neves. Levar o meu time de débito? Débito, pra nós. Na hora. Meu parceiro do céu. Ficou caro essa conta, hein? Fui, eu fui. Será que sai um driftzinho ali na curvinha ali? Duvido. Será que o cara domina ou não? Domina? Mas pode? Você vai ser admitido e eu vou ser expulso esse lugar. Você vai ser admitido e eu vou ser expulso esse lugar. Mas você vai ser mais bem-vindo ainda. Que ideia? Tá, Pinho. Tá, demorou então. O povo gosta de adrenalina. Duvido. Nossa. O vumbi, cê é doido, mano. Nossa, minha. Tenta o vumbi mesmo. Agora eu vi que cê é maluco. Nossa. Tinha muito fácil, tá ligado? Tinha muito fácil, tá ligado? Tá, Pinho. Eu trouxe o vumbi. Agora vai levar um fungo, né? Agora vai. Ele tá vindo. O vumbi tava vindo, minha. Ele falou pra fazer, cê viu? Cê viu? Cê viu? Cê viu? Cê viu? Cê viu? Cê vai ser doido, cê vai ser expulso. Cê é aluno. Eu falei Drift Tendo por aqui, mano. Não sei. Muda o título do vídeo. Drift Tendo por aqui. Ha, ha, ha. Cadê os lanchão? Manda pra nós. Manda. Joga aqui. Qual você? Nossa senhora, meu Deus do céu. Uuuuh. Nossa, chega tá pesado. Calma aí, calma aí. Tá pesado os lanchos. Tá, pica. Igual de lanche, hein? Nem cabe aqui, velho. Segura aí, mano. Você tá maluco. Tá boa? Entra aí, vou comer uns 10 antes de chegar lá. Ha, ha, ha. Mano, olha o cheiro do lanche. Nossa senhora. Pelo cheiro eu já sinto o gosto. Cê também? Cê também. Eu quero ver você descer isso aqui. Mano do céu. Não, segura. Eu vou lá fora que eu quero gravar isso. Não, vai quebrar meu body kit. Não, acho que vai. Eu quero gravar quebrando. Brincadeira, não vai quebrar. Ha, 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 ha. Desce. Vou descer, vou descer. Rapaziada, tem uma descida, misericórdia. Mano, olha lá. Mano, eu acho que antes de vir aqui a gente não pensou nisso. Não, não pensou. Mas ia achar o body kit aqui. Vem de ladinho, vem de ladinho. Pó vim. Não vem reto. Se vir reto vai sair fora. Isso. Agora joga pra cá. Aí. Passou, passou. Passou, Pó vim. Ai meu Deus do céu. Socorro. Ah não, mano. Só pegou embaixo. Deu uma lixadinha. Só pegou embaixo. Deu uma lixadinha. Deu uma lixadinha. Vai ali. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Valeu. Mano, na moral. Um ruim. Entra aí, entra aí. Espera aí. Pensa. Não tem onde eu pôr os peques. Deixa a porta pra não sair. Tem uma fila pra levantar. Mano, segura aí. Mano, o ruim. Esse carro é andar com ele na rua. Por causa do que tem as ruas, mano. É muito assim, ó. As ruas não é renta. Hein? Lá em São Paulo ainda... Ai meu Deus do céu. Vai bater nos outros. Ó, deixa eu dar uma comida. Mano, esse cara... Ele tá com fome. Pera aí que ele tá com fome. Vai dar um lanche pra ele agora. Meu Deus do céu. O que que ele gosta? De carne, frango ou queijo? Oxê. Coloca. Vem aqui, meu amigo. Peguei, dá uns lanchinhos pra ele. Ó, irmão. Pega esses dois lanches aqui, ó. Fica com Deus, tá? Isso é muito mute. Ah, é... Tipo, o cara tá com a plaquinha... De fome, né? E nós tá cheio dos lanches aqui, tá certo? Tá cheio dos lanches? O moleque nem vai comer. É, nem vai comer. Comprei bastante, mano. Aí o cara come, né? Tá certo. Pô, pode ver. Ele tá com fome real, mano. Bom, acho que ele tá com a plaquinha. Tipo, tipo assim, ele não quer nem dinheiro. Ele quer comida. Ele tá escrito fome. Tipo assim, fome é uma palavra muito pesada, mano. Na moral mesmo, eu fico até... Sei lá, mano. Dá um bobo no coração. E ele não voltou aqui pra pedir mais, ó. Ele pegou os lanches e foi lá comer. Verdade. Tipo, se fosse o cara que... Ficasse só pedindo, pedindo. Dinheiro e tal. Tchau, mano. Vamos nessa. Mano, eu curti demais o dia de hoje. Sema, cara, foi bastante produtivo. A gente fez drift pro Burger King, tá ligado? Mas, mano, vamos partir lá pra casa e vamos surpreender meus amigos com um monte de lanche que eu sei que eles estão morrendo de fome, mano. Na hora que eles verem, eles não vão acreditar. Na hora que eles verem, eu não acreditei. Que? Vamos partir, velho. Partiu. Mano do céu. Cheguei. E meus... E meus amigos nem esperam porque está por vir, mano. Nossa. Segura aí, coloca um filho do petato. Do petato. Do petato. Rapaz, tem lanche perigoso. Amassar seu teto. Que tanto lanche que tem. Tá pego, tem tudo isso. Mano, tenho muito lanche. De verdade. Mas, amigo, já cheguei como? Fazendo banquete. Essa mesa aí é boa, hein? Mano, na moral, eu estou pensando em vez de chegar lá com um banquete, eu vou falar pros moleque vêm aqui fora. Ideia? Te servir no 350Z. Mano, é uma mesa, meu aerofólio, é uma mesa. Quer cachorro aí? É verdade. Faz o seguinte, já agora. Nesse momento aí, tira um print. Vai ali, Coronel. Como se fosse uma foto. Tira um print e me marca lá no Instagram que eu vou repostar as fotos de vocês. Mano, tira um print aí, vai. Então vai. 1, 2, 3 e... Print. Top, 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 top. Tirou print? Mano, marca lá no Instagram. Tá aparecendo aqui embaixo. Leo Ruiz YT, mano. YT de YouTube. Hein? Mano, então... Vamos lá chamar os moleque, nem sei quem tá aqui em casa. Ou já leva lá. Já vamos lá levar lá. Levar tudo lá? É, já. Tirei uma foto nervosa aqui em cima e eu já vou levar lá. Hein? Vamo, vamo, vamo. Mano, eles não vão acreditar, mano. Não vai acordar, eles vêm. Não vai acreditar. Meninas, quer um ranchinho? Eu quero. Quer um ranchinho? Oi, ranchinho. Toma. Oi, ranchinho. Aqui ó, vamos pegar desse aqui, já tá aberto. Ai, Leonzinho, você é um amor mesmo. Eu sou um amor, né? Não, você é um amorzinho. Pegue mais um. Aê! Valeu! Obrigado, Leonardo. Bora, bora, bora. Vamo ver quem tá aqui em casa. Quer lanche? Quer lanche? Quer lanche? Ó, comprei lanche pra geral. Vem cá comer, vem cá comer. Vem, Tireno. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, chega. Cês tão aprontando. Mano, isso aí é legal, mas o meu é mais legal que o seu. É, mas o meu é ruim. Eu tô na dieta, viado. Cês não comem? Cês não comem? Na dieta? Eu duvido cê não comem um. Duvido. Você também não tá na dieta, viado? Uhum. Ah, e... Ah não, hoje é dia do lixo, né? Uhum. Hoje é dia do lixo? Tá aí. Não tava não. Olha lá, olha lá. Falei que eles iam sair da dieta. Falei. Vem cá, vem cá. Mano, pode jogar na mesa? Cadê? Hummm. Mano, tá pegado. Olha o tanto de gente que tem. Nossa senhora, velho. Tocou 40 mil. Mano, borde aqui, velho. Tá pego. Misericórdia. Engordei meus amigos. Caralho. Nossa, velho. Parece que eu roubei um. Hein? Mano, quem gosta disso? É a Dani. Vou chamar a Dani, você tem? Parece que eu vou pegar um porreiro. Salam. Ali, ela tá se matando. Relaxa. Daniel, ele tá no quarto. Fala, o guard dele. Estão os dois aí. Vamos jogar pra ele. Ô,ê. Ele tá jogando mu, mano. Eu acerteiro. Ô,ê. Tá jogando mu? Ah, mentiroso. Caralho, de franguinho. Mano, de franguinho, de franguinho, muito bom Tom? Nossa, Leandro se juntou, hein? O que tá acontecendo assim por da gente? Não! O que que é? Eu não vou comer essa porcaria aqui não, tá? Mano... Eu fiquei pensando assim, a gente compra o trabalho inteiro lá no... Rodrigo... Mu? Você quer comprar? No Mercado Livre? Não... 60 reais? É pra diamante? Cara, o senhor comprou! É 9,90? Nossa, tem um frete de 9 reais Mano, eu não acredito... Aí você paga e ele te dá trad, te dá no... Tipo, vai ser roubado... Meu amigo foi roubado nesse vídeo Nossa, mano... A gente vai ter de outro que tem... Tem de outro? De outro tem... Quer de outro? Hum... Hum... Mano, tem ketchup... Tem maionese... Lá em baixo tá lotado, Leandro! Que vídeo, mano! Dizendo a que foi, mano! Dizendo o Burger King! Dizendo o Burger King! O cara falou pra nós fazer! Sério? Dizendo o Burger King! Tô aí mandando... Ah, não! Curei o Burger King! Aí depois... Dizendo o Burger King! Dizendo o Burger King! Dizendo o Burger King! Mano... Todo mundo tá com fome! Todo mundo tá com sede! Não tinha água! Nós távamos só escaldante! Mas... Agora tem lanchinho! E tem goquinha! Foi pra mão! Gente! Pode ficar pro lanche! Come aí! Tá bom! E é nóis, mano! Vou descer lá em baixo! Vou... Vou dar pros meninos lá! Ué! 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 Tito! Ué! Essas horas... Vem comer tirene! Vamo! A chama tirene no meio do caminho! Vem! Sabe a Sofia? Cheguei agora! Chegou agora? A... Onde que gosta de comer? Ah! Ô! Olha aqui! Mentira! Vem, Leandro! Vem! Vem cá! Dizendo que é gostoso! 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 Tudo gostoso! Pode comer! Pode comer, Andrinho! Cadê o Otão? Cadê o gostoso? Tá aí? O gostoso tava segurando a câmara aqui! Gostoso! Seu gostoso! 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 Mano! Que vidão foi esse, né? Pera aí! Olha lá! Olha lá! Olha que uma felicidade quando fica assim! Você tinha que fazer um vídeo desse todo dia, eu acho! Pô! Sabe o que faltou? Um copo daquele pra cada um também! Nossa! Nossa! Que copo bom, mano! Deixa eu renovar isso aí, você derrubando na mesa! Pelo menos dói, né? Olha! Mas não tem coca aqui não? Não acho que tá lá não! Ah! Vai ter coca no congelador mesmo! Só se for gelo de coca! Idiota! A moça coloca aqui pra gelar! Você não pegou meu ketchup que eu abri não, né? Não! Ali, ó! Tô procurando maionese, mas só vem montar! É, rapaziada! E aí? Que que foi? Quem que você achou? Quem que quer? Só vem minha amiga! Fala comer! Aê! Aê, 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 aê! Tais! Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar ketchup, põe um pouquinho de ketchup no meu lanche, toma, nossa Léo, mais vídeos assim, mais vídeos, não, gostou Paulinho, é isso aí mano, então é isso rapaziada, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe muito seu like, se inscreva no canal, se você não for inscrito, demorou, valeu, falou, fui. Transcrição e Legendas por Query